A abertura do ano letivo 2018-2019 continua a suscitar reações. Hoje, a Comissão Política Regional do PICV Fogo disse haver uma desorganização profunda no sistema educativo. Considerações feitas pelo partido que diz ter constatado vários constrangimentos no arranque do novo ano letivo no país em geral e em São Filipe Fogo em particular. Para a Comissão Política Regional do PICV no Fogo, o início de um ano letivo, por constituir um momento importante, deve ser preparado com antecedência. O arranque de um ano letivo deve ser responsavelmente preparado, com antecedência necessária, baseada na experiência acumulada ao longo dos anos e com a visão estratégica que almejamos em Cabo Verde. Tendo em conta a experiência acumulada e o know-how existente no nosso país, só a incúria de um governo insensível pode explicar que no presente ano letivo 2018-2019 continuamos ainda a assistir a uma desorganização profunda no sistema educativo. O partido considera que esta falta de preparação deve-se a uma profunda desorganização no sistema educativo e aponta vários incumprimentos por parte do governo. As muitas escolas, um pouco por todo o país, que não abriram ainda as portas à comunidade educativa, deixando desnorteados pais e alunos, sem poderem iniciar normalmente as aulas ante a inoperância deste governo. A incapacidade do governo em agilizar a atuação da ação social e escolar para acudir em tempo oportuno as muitas famílias em situação economicamente preocupante por causa da falta de rendimentos e do mau ano agrícola passado. Até o momento, nenhuma escola está a fornecer refeição quente. Por outro lado, o membro da Comissão, Luís Nunes, desceu igualmente duras críticas à Câmara Municipal de São Filipe ao afirmar que a idilidade não cumpriu com os seus compromissos. A nível local, assistimos a um desnorte total no capítulo da cooperação descentralizada com a ONG-Gemburguesas no domínio da educação, pois a Câmara Municipal de São Filipe deixou de honrar os compromissos demonstrando uma clara, fraca capacidade de execução de projetos, mesmo com dinheiro em carteira. Neste particular, exemplificamos o não equipamento atempado das escolas de Patim e de Campano de Baixo, as obras da Escola Básica de Santa Filomena e da Escola Central de São Filipe, com mais de 12 meses de atraso, continuando a criar vários problemas aos alunos, pais encarregados de educação e a comunidade educativa em geral. A Comissão Política Regional do PA e CV chama a atenção do governo, que assuma de uma vez por todas a sua responsabilidade.